O qual é rando é eu sentir saudade de você Tudo do meu lado é mais bonito que o amanhecer Se eu olho nos seus olhos, olha pra meu olho Se eu olho pra tua boca, olha no meu olho Fala o que tá linda, me pergunta se eu tô louco Tiramos a roupa, a gente queima que nem fogo Tiramos a roupa, a gente queima que nem fogo E eu te deixo queimar Em mim E não tem água que apague o nosso fogo Já tô sonhando com o calor de um reencontro Eu te deixo queimar em mim E eu... Eu te juro tudo o que eu puder jurar Antes do tempo acabar pra nós Te juro tudo o que eu puder jurar Antes do tempo acabar E talvez se para de me provocar Que eu já não consigo parar de pensar O flashback passando na minha cabeça E a vontade de terminar que a gente só começou Não consigo parar de pensar Não consigo parar de pensar em nós Eu te deixo queimar Te deixo queimar Te deixo queimar Te deixo queimar Em mim Não pense em se arrepender Fico de adrenalina Que é pra gente aprender Têm... 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 Têm...